O dia de hoje, vamos fazer aqui em dupla, hein Mabeli? Vamos fazer a receita de um bolo de banana. Mabeli vai machucar aqui, nessa receita de banana, leva sete bananas machucadas no garfo. Aí Mabeli vai machucar. E aqui, aí a receita é sete bananas, duas xícaras de açúcar, três xícaras de farinha de frigo, meia margarina, como eu não tenho meia, é uma daquelas pequenas, aí eu vou usar a metade dessa, que essa daqui já está usada. Duas xícaras de chá bicarbonato e quatro ovos. Nessa receita, não leva leite. Aí aqui eu vou bater os ovos, as claras, em neve. Bom, gente, essa banana a gente ganhou de que Mariângela, ali, se pegar, que é daqui, que é acabado. Se eles pegarem, não perdem, aí ia demorar a amadurecer. Então pega numa gordura. Mas já é do sítio, né? Essa é da origem, né? É da... Amadurecida sem vender mil, né? Sem garbureta. E neve. E aí E aí E aí E aí agora os ovos, as gemas, aqui eu bati a clara e neves, aqui é quatro gemas de galinha capoeira, aqui é de galinha caipira e aqui já está a galinha também de lado, cheio de ovo com o pintinho aqui de lado e Mabel continuando machucando é muita banana para machucar, ainda faltam três um e meio de açúcar, não é pá? é, vou colocar uma vasinha dessa, um e meio na receita é duas xícaras, mas essa vazia aqui, como é maior, só vou botar um e meio e vou acrescentar a margarina quanto é de margarina? é a faixa de 200 gramas 50, quer dizer que é uma pequena, né? mas a mulher diz que não bota toda a receita é uma pequena de açúcar aqui, três xícaras de farinha de trigo vou acrescentar aqui o bicarbonato, gente está só uma colher bem cheia e vou aqui passar ele está meio duro, mas a gente vai pegar as bananas, né? gente, essa receita aqui, quem me deu foi a cunhada minha a esposa do meu irmão, aí ela, ela disse que não leva leite ela está meio duro, mas ainda vou acrescentar a banana, né? a quantidade a quantidade da banana, são sete bananas, gente, para essa receita se você quiser fazer um bolo grande, aí você der uma receita, né? mas bota a canela a receita não leva a canela normal, se vai ficar um pouquinho, tá bom? vou botar a canela já polvilhei aqui a a a a a a fogo, né? agora eu vou colocar aqui do jeito, vai ficar gostoso, hein? não vai, eu não foi a minha cunhada que mandou essa receita para mim, aí disse assim, faça o vídeo e coloque no seu canal aí eu resolvi fazer hoje, gente é a charada dela, é a Ana também lá, né, Ana? é, eu sou a Ana Lúcia, ela é a Ana Maria é a minha cunhada, a gente boa de Maceió e meu amigo Reinaldo, né? é irmão de Ana Lúcia aqui tá bom, né? olha que coisa, cremoso humm, Mabel agora vai direto ao forno né, Ana, tem quantos minutos, isso aí fica olhando é, eu acho, ela não me falou o tempo que fica, né? é mais uma faixa de 40 a 45 minutos eu vou marcar aqui para nós ver olha, tem 50, mãe 50 minutos? é, agora a temperatura está boa pronto, gente, assou aqui o bolo, olha, passou só 30 minutos para assar olha como ficou bonito, né? não sei se ficou gostoso, porque só daqui a pouco desfriar que a gente vai provar e finalizar o vídeo, né? eu acredito que está tão bonito, né? mas pela cara dele está gostoso essas coisas bonitas você pega gostoso né, Mami? a gente ficou mais pelos olhos, né? olha, coisa linda, olha assado bem douradinho vem, né? daqui a pouco a gente vamos botar ele ali para ver se esfria para a gente provar, né? beleza, eu já estou esperando gente, aqui está o bolo ficou muito bonito agora vamos provar, né? para ver eu sou o que é, tu vai provar primeiro eu sou, eu sou o que passa o teste, né? do, do, do do bolo rapaz esse pedaço aqui vai para junho humm é gostoso, viu? rapaz a mãe vai fazer de novo, viu Ana? uma verdadeira delícia, né? muito, tá gostoso a mãe está ali com sara não pode vir a gostosinho vem para experimentar mais para a gente mas ficou bom é, a mãe está tentando alimentar sara para também bom mesmo mas esse é de paredes trigo só quer aceitar banana fica bem fofinho esse valeu a pena isso está aprovado e eu indico aí que todo mundo pode fazer que simples de fazer foi? muito simples e dá um obrigado a nossa a minha cunhada e a sua cunhada que ensinou não foi a receita, foi? foi, a minha cunhada Ana Ana Maria valeu aí mais uma vez, né? vou mandar um abraço para meus seguidores todos os meus seguidores mas vou mandar para o Rodrigo e a Marlede que me pediram outras pessoas também pediram mas no momento eu não anotei no próximo vídeo eu vou anotar para falar quem é outras pessoas só me lembrei desse casal um abraço Rodrigo e Marlede que Jesus abençoe vocês e todos os nossos escritos que Jesus derrame bênçãos e graças sobre cada um de vocês tchau e até o próximo vídeo se Deus quiser valeu minha gente obrigado mesmo que Deus abençoe todos vocês e logo logo acaba essa pandemia para estar todo mundo junto nos seus divididos lugares e valeu tchau um abraço do coração meu e Diana aqui tchau tchau